Hoje a festa mais esperada, a segunda atração dos festejos do padroeiro aqui da nossa Riacho do Sobrado O padroeiro São Pedro, em nome da Prefeitura Municipal de Casanova O vaqueiro mais conhecido do Brasil, o nome tem tudo com o nosso Nordeste Pra todos vocês, a partir de agora, o nosso, a segunda atração O vaqueiro Fabrício Vaqueiro Aqui só toca sucesso menino, servamos esse vaqueiro Quero sentir de novo o calor do teu corpo, dólar no nomeio E aquele beijo safado que um dia me deu Sendo saudade, eu quero o cheiro daquele perfume que você usava O Xigabara de um anjo, ficou impaginado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer, se ela não quer mais viver Eu vou beber pra não chorar, e se eu chorar vai vindo Alguém avisou ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar, alguém que já morro do meu lugar Eu vou beber pra não chorar, e se eu chorar vai vindo Alguém avisou ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar, alguém que já morro do meu lugar Sinto saudade até no cheiro daquele perfume que você usava Eu vou beber pra não chorar, e se eu chorar vai vindo Alguém avisou ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar, alguém que já morro do meu lugar Eu vou beber pra não chorar, e se eu chorar vai vindo Alguém avisou ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar, alguém que já morro do meu lugar Sofrendo por amar, alguém que já morro do meu lugar Ela só quer encontrar o coração partido E também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Se eu dar a minha tapa com a panela dela Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar Te prometo, não te prometo em nada Não tem sentido, tira a casa, comida e roupa lavada E se faltar amor E se faltar amor Eu quero, eu sou a galera, eu sou a galera Vamos fazer o zoom Vamos fazer o zoom E com o cervejinho Então pensou, o contrato tá feito Aqui não tem assinatura Bem alto Vamos fazer o juramento do beijinho Então pensou, o contrato tá feito Aqui não tem assinatura Ela só quer encontrar o coração partido E também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tapa com a panela dela Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar Te prometo, não te prometo em nada Não tem sentido, tira a casa, comida e roupa lavada E se faltar amor E se faltar amor Vamos fazer o juramento do beijinho Juntar o meu vizinho Com o seu vizinho Então pensou, o contrato tá feito Aqui não tem assinatura Gente, ela com beijo Vamos fazer o juramento do beijinho Juntar o meu vizinho Com o seu vizinho Então pensou, o contrato tá feito Aqui não tem assinatura Gente, ela com beijo Sorriso é sorriso Então fechou, contra tudo tá feito Pra quem não tem assinatura, a gente cela com o beijo É show papai! É show papai! Quem sabe canta! Então só essa notificação, é show! Quem diga assim, abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Hoje do meu lado eu fico aqui Imaginando Mas como pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você Que fez me entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que fez me entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso Esse amor falso Se abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Hoje do meu lado eu fico aqui Imaginando Mas como pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você E parabéns pra você Que fez me entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que fez me entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso Alô pra Clastiano e Lucas E a galera dos canal Mas a família Gagão Eu esqueci, ó Gracinha Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história Não vai acabar bem Mas aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga Que agora eu vou ligar pra ela Dá a notícia Que ela não espera Que ela tá livre Como um passarinho Para poder ficar contigo Vem, me alô Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar E se foi divertido Me trai Cala a boca Pois estava aqui E quando eu enxer E falou da lança E rir E que comprei pra ti E tanto que eu te dei E te confiei Faz dois Faz dois que eu errei Sou ingata Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história Não vai acabar bem Só que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga Já agora eu vou ligar pra ela Dá a notícia Que ela tanto espera Ela tá livre Como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar E se foi divertido Me trai Cala a boca Pois estava aqui E quando ele se E falou da lança E rir E que eu comprei pra ti E tanto que eu te dei E te confiei Mas hoje que eu errei Sou ingrata É sua, papai Agora meu safado Tão foneiro retaçado Mas o sucesso é estudo Alô, os donos do bar aqui De Riacho do Sobrado Alô, Tico do Bar E Boquinha Essa aqui é pra vocês Abre a tampa, menino Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje é mal embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Mas gachaça aqui pra mesa E faz uma semana Que eu tô sem ligar Que eu tô sem ligar E você não atende Te manda um mensagem E você visualiza E não responde Se quer machucar Machuca, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Que hoje não tem saideira Que hoje não tem saideira Mas gachaça aqui pra mesa Brota a cerveja E o patrão E o sol até não sobrar Deixou, papai É show, papai É show, bem mais sucesso E essa é show, bem mais sucesso E o frio do assalto Tô tentando te esquecer Mas o meu coração Tá o intenso E tô um beijão nesse mar Afogando a saudade Não quero acende E aí? E aí? Um beijão nesse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco apagar Enquanto cê não volta Eu tô largando as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Tô beijão nesse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco apagar Enquanto cê não volta Eu tô largando as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 oh Na falta de você Minha vida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo Com gasolina Meu barulho caiu Quando subiu alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando o modão Te arrastar Você prenda salto Tô tentando te esquecer Mas o meu coração Não entende De novo eu peço a desfilar Afogando a saudade Não quero sentir Tô beijão nesse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco apagar Enquanto cê não volta Eu tô largando as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Tô beijão nesse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco apagar Enquanto cê não volta Eu tô largando as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 oh Na volta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo Com gasolina Oh, 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 oh Na volta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo Com gasolina Distribuidora que faz É show papai Meu amigo prefeito Ilker Torres Esse prefeito é moral Primeira dama e Tamara Torres É show papai Ronaldo Cruz Duval da Astafran E tudo aqui Pumaça aí Tudo bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você precisa entrar Estar da beleza Eu nem sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mato Eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro Minha soça é grossa Eu não sou do cor Nem calco que engenheiro Eu não tenho dinheiro Só trago comigo O meu trabalho ligeiro Ela escorou no meu peito Ele se vaqueiro O meu pai é doutor Ele se vaqueiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu só quero é você Só quero é você Eu só quero é você Eu sou do bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você precisa entrar Estar da beleza Eu nem sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mato Eu venho da roça O meu pai é vaqueiro Minha soça é grossa Eu não sou do cor Nem calco que engenheiro Eu não tenho dinheiro Só trago comigo O meu trabalho ligeiro Ela escorou no meu peito Ele se vaqueiro O meu pai é doutor Advogado e engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu só quero é você Só quero é você Eu só quero é você É só o papai Você vai com o meu pai Eu só quero é você A sua folha Estou lá do rádio É só o papai É só o papai É só o papai Olha que meu cavalo é show, meu cavalo é show, o meu cavalo é show, é show papai O meu cavalo é show, o meu cavalo é show, o meu cavalo é show, é show papai O meu cavalo é show Meu cavalo é show O meu cavalo é show É show, papai O meu cavalo é show O meu cavalo é show O meu cavalo é show É show, papai E do nada esforço Teu touro sai pulando E vem se aproximando Do primeiro cal Eu me leito na cela E teu cavalo sai Eu chamo na canhota E o touro vai E a galera grita em voz alta E da cavalo é show, papai O meu cavalo é show Teu cavalo é show O meu cavalo é show É show, papai O meu cavalo é show O meu cavalo é show, o meu cavalo é show, é show papai O meu cavalo é show, o meu cavalo é show, o meu cavalo é show, é show papai O meu cavalo é show, o meu cavalo é show, o meu cavalo é show, é show papai Eita cavalinho, não é de brincadeira, não é de carreira com ele o touro cai Eita cavalinho, não é de carreira, não é de carreira, não é de carreira O meu cavalo é show, o meu cavalo é show, o meu cavalo é show, é show papai É show papai É show papai É show papai Você morava no meu coração, e o tempo todo a chave estava em suas mãos Para entrar e sair quando quiser, e fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração E você foi E você foi Rápio 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 Você foi despejada do meu coração E vá morar no beco da decepção Você foi na minha vida a pior inquilina E você foi na minha vida a pior inquilina Você foi na minha vida a pior inquilina E você foi na minha vida a pior inquilina É show papai! E você foi na minha vida a pior inquilina E olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Não podia imaginar que no lugar do coração da princesinha Não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber Que é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver Bem forte, vem! O amor Nada disso consegue entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Você também não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso consegue entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Você também não sabe o sentido de amar E olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Não podia imaginar Que no lugar do coração da princesinha Não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber Que é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso consegue entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Você também não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso consegue entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Mas nunca vou ganhar Você também não sabe o sentido de amar 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 Você também não sabe o sentido de amar